Gente, vamos falando agora sobre os estádios de Três Lagoas. Os dois estádios aqui de Três Lagoas estão precisando de reforma, viu? Que é o estádio da Associação Desportiva Noroeste do Brasil, o estádio da ADEM, né? Que está bastante danificado e o Israel Espíndola, ele conversou com o secretário de esportes a respeito destas reformas. Este é o estádio da Associação Desportiva Noroeste, ADEM. Ele foi construído como local de recreação dos funcionários da antiga Noroeste do Brasil. E logo foi um dos principais estádios de Três Lagoas, inclusive recebendo jogos de futebol que marcaram uma época em que não havia o estádio Benedito Soares da Mota, o Madrugadão. Mas o tempo foi cruel com a ADEM e as ações acabaram danificando boa parte das estruturas do estádio. Mesmo todo danificado, os atletas ainda ocupam o estádio na esperança de que ele possa um dia passar por um processo de revitalização. Mas uma das reformas mais audaciosas seria a construção da pista de atletismo aqui no estádio da ADEM. Esta pista profissional receberia o piso emborrachado. O valor? Seis milhões de reais. A ADEM precisa de novos vestiários, de um novo alambrado, de uma boa reforma na arquibancada e, claro, uma iluminação para dar o conforto aos atletas que por ali treinam. E de acordo com o secretário municipal Antônio Realino, as reformas do estádio já estão na bancada federal e aguardam liberação de verbas. É, ADEM, se você disse bem, tem uma história entre as agostas, né? Grandes jogos já foram realizados ali até antes da gente ter a construção do estádio do Madrugadão. E nós temos ali, hoje fizemos também uma mini reforma ali, pintura, recuperamos o gramado, a quadra também, nós já colocamos refletores com lâmpadas de LED ali na quadra, está apta para realizar ali os eventos assim que a gente passar esse processo de pandemia. E um projeto também que é um mega projeto, né? Inclusive, já foi encaminhado para a senadora Simone, ficou dela ver se conseguiu esse recurso através do Ministério de Esporte, do Governo Federal. É um projeto arrojado, sabe? Eu diria até ambicioso, porque vai ficar em torno de 6 milhões e meio de reais, que é se fazer uma reforma geral ali, uma pista de atletismo oficial, né? Que é a chamada pista emborrachada. Daí nós poderíamos fazer, conseguir realizar grandes competições aqui a nível internacional, que requer que realmente seja essa pista emborrachada. É um sonho, né? A gente realizar esse projeto, mas temos que acreditar acima de tudo que é possível. E o prefeito Antônio Guerreiro tem buscado essa parceria junto à bancada federal, para ver se, como o valor é um valor considerado alto, então fica difícil para o município bancar isso de recurso de fonte zero. Tendo em vista que temos maiores demandas, como o prefeito já está fazendo, de drenagem, pavimentação asfáltica, com outras construções do nosso município. Então seria importante essa parceria por parte da nossa bancada federal e do Governo do Estado também, que é importante nos ajudar nesse sentido. Então, vamos lá.